Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Homeschooling e o processo de socialização. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Eu já havia trabalhado no outro vídeo com o tema do homeschooling, na qualidade de professor, reprovando totalmente essa ideia de que a educação tem que ficar no que concerne a formação intelectual por responsabilidade dos pais. Eu acho que eles não têm o preparo suficiente pedagógico para desenvolver esse trabalho, que exige um acompanhamento da evolução intelectual e cognitiva dos seus filhos. Então, na condição de alunos, eles têm que ser acompanhados e só instituições escolares têm essa competência. Então, eu apresentei num vídeo anterior o porquê que eu me opunha ao homeschooling, que é uma autêntica falácia liberal. E aqui eu vou acrescentar a questão do processo de socialização que eu não mencionei no primeiro vídeo. Eu gostaria que vocês atentamente acompanhassem a minha linha de raciocínio. Antes, eu vou pedir para você, que já é inscrito no canal, para dar um like, para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você, que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Então, o tema é o homeschooling e o processo de socialização da criança, do jovem, que é um processo demasiadamente importante. É um processo que envolve a formação do indivíduo inserido na sociedade. E aí, a primeira questão que a gente tem que colocar, por que o homeschooling é uma falácia liberal? Porque nem nos Estados Unidos tem dado certo. A maioria das crianças com má formação são aquelas que foram educadas em casa. A maioria dos adultos que hoje têm uma formação intelectual deficiente foram educadas também pelo sistema do homeschooling. Então, é um verdadeiro fracasso. Existem exceções à regra, mas são muito pontuais, em especial pais que já têm um preparo intelectual dentro da pedagogia, ou pais que são polímatas, ou seja, têm uma formação que engloba várias áreas. Quase todos aqueles que passam pelo processo do homeschooling, enquanto crianças e jovens, que são bem-sucedidos, ou o pai ou a mãe têm uma formação em psicologia ou pedagogia. Então, o que a gente tem que considerar é que em 90% dos casos você não vai ter isso. Tudo bem, pela democracia, embora eu seja contra, mas eu acho que tem que existir a faculdade de desenvolver o homeschooling. Se a família quer desenvolver e acha que tem competência para tal, tudo bem, a gente vive numa democracia, mas essa experiência nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa e nos países asiáticos é um verdadeiro fracasso. E o que a gente tem que apontar é o seguinte, entendeu? Quais são os aspectos que nós podemos levar a uma análise crítica? Primeiro, que o aluno que passa pelo homeschooling não é contemplado com o currículo basilar para a sua formação intelectual. Ele tem uma educação muito mais pragmática, centrada no utilitarismo, que é muito ruim porque ele vai ser direcionado, levando em consideração os valores, muitas vezes deturpados, dos pais. Ou seja, os seus responsáveis vão transferir para ele um modus vivendi dissonante da realidade social. E aí, como eu já falei, os pais não têm preparo pedagógico. Não importa se o pai é advogado, a mãe é uma médica bem-sucedida, se eles têm uma formação de nível superior consolidada, alto nível de instrução. Não estou entrando nesse mérito. Mesmo que os pais sejam escolarizados. Eles não têm a formação pedagógica necessária para acompanhar os elementos cognitivos e de formação intelectual dos seus filhos. Eles não têm capacidade para desenvolver diagnósticos que possam identificar a evolução daquela criança e depois daquele adolescente no processo de ensino-aprendizagem. Então, é muito sério isso. A gente está lidando com a educação para uma vida. E a educação tem três elementos basilares, que é a formação intelectual, a formação do cidadão e do profissional a posteriori. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Os pais não têm preparo. Se a gente for levar em consideração essa realidade para o Brasil, como já foi mencionado por ex-ministro da educação, e alguns especialistas, principalmente ali da bolha ideológica do Bolsonaro, que os pais têm que educar em casa, que temos que reagir contra a doutrinação esquerdista nas escolas. E eu vou reforçar isso aqui no final do vídeo, que isso é uma falácia também. Mas isso é perigoso por quê? Porque o filho vai ter uma retidão. A criança e depois a adolescente que vai ser formada vai ter uma retidão. Ele não vai ter a pluralidade das ideias. Ele não vai ter capacidade de ter acesso a um currículo farto com uma série de fatores. Não vai ter como relativizar o processo educacional. Vai ficar absoluto demais, numa única linha, numa retidão. E o aluno vai experimentar o processo de socialização. Imagine isso no Brasil, onde 80, 85% dos pais fazem parte da classe trabalhadora e trabalham de segunda a sexta, saem de casa às 6, 7 horas da manhã e retornam às 8, 9 horas da noite. Como é que eles vão desenvolver esse trabalho do homeschooling? E mesmo os pais, que têm uma formação intelectual privilegiada, eles também não têm um preparo pedagógico e psicológico para desenvolver um trabalho desses. É o que eu falei aqui em casa. Eu sou professor de História. Também dou aula de Geografia, Filosofia e Sociologia. As humanas estariam garantidas para os meus filhos. A minha esposa é formada em Biologia e tem uma formação basilar em Química. Mas também e Física, e Língua Portuguesa, os Códigos das Linguagens, Matemática. A formação da educação física, a não ser que se façam homeschooling e se contrate 4 ou 5 profissionais diferentes, ou que os pais sejam polímatas, ou seja, que dominem, não só na formação acadêmica, mas também no autodidatismo, várias áreas do conhecimento e que saibam traçar diagnósticos no que concerne a formação intelectual dos seus filhos, no caso, ao processo de ensino-aprendizagem. Mas isso é uma falácia por completo. No Brasil, então, se no primeiro mundo já não está dando certo, imagina no Brasil com a realidade social muito peculiar que possui. E há a questão do processo de socialização. Por quê? Porque o processo de socialização, que tem uma fase primária e outra secundária, é um processo em que a criança é inserida no tecido social e se constrói através da formação da sua identidade, da sua personalidade, dos valores morais, que não são valores que se reduzem ao ambiente familiar, são valores que a criança também apreende no ambiente social como um todo, em que o indivíduo adquire o senso de responsabilidade, em que ele desenvolve, inclusive, os seus aspectos biológicos influenciados pelo processo de construção sociológica, onde o indivíduo molda a sua cultura, ele passa por um processo de construção cultural, e isso tudo tem a ver com a interação social. O indivíduo tem que trocar ideias, experiências, com quem está em sua volta. O que num sistema de homeschooling é muito prejudicial, porque o indivíduo não passa por um processo de socialização amplo, ele fica reduzido à socialização caseira, à socialização familiar, talvez, da igreja, da religião que segue, e de alguns amiguinhos do seu bairro, mas ele não se socializa num ambiente plural, que autenticamente é a escola. Então o processo de socialização fica prejudicado. Então reflitam, senhores educadores, em relação a isso. É algo muito sério para ser tratado de maneira tão infantil. O processo de socialização é demasiadamente importante, porque é um processo que contribui para a construção da identidade cultural do indivíduo, e ele precisa da escola como uma instituição basilar para o desenvolvimento desse processo. E ele só vai conseguir isso indo de maneira presencial à escola, tendo aula de história, de geografia, de filosofia, de língua portuguesa, de matemática, de física, educação física, de artes, nas suas mais variadas manifestações. Esse ambiente plural é a troca de ideias, é o contraditório, é saber lidar com as diferenças, é não seguir apenas numa retidão padronizadora de costumes e valores morais, mas entender que, embora a sua construção moral seja muito particular, ela tem que saber se adaptar a outras realidades consideradas estranhas ou diferentes. E só o processo de socialização na escola permite isso. Assim como também é importante ter o processo de socialização na igreja, ou no ambiente religioso que a família frequenta, como também a socialização familiar é importante, a socialização entre os vizinhos, e depois na socialização secundária, a descoberta da sexualidade, enfim, existem várias etapas do processo de socialização, mas a escola é imprescindível para a construção da identidade dos jovens e crianças e por isso é imprescindível o ensino de modelo presencial, onde o professor dirige a formação intelectual dos alunos. E o professor tem formação pedagógica e também tem uma base psicológica para poder desenvolver esse diagnóstico que vai identificar o processo de evolução intelectual dos seus alunos. Ok, gente? Essa falácia de redoutrinação esquerdista, Imaginem, dizem que segundo o olavismo cultural, daquele velho caquético pseudo-filósofo Olavo de Carvalho e os idiotas que o seguem, de que desde a década de 70 existe a doutrinação esquerdista, que os próprios militares na ditadura deixaram correr solto. Vamos fazer uma análise. Se nos últimos 50 anos houve um domínio esquerdista na ordem em que 70% ou 80% dos professores têm alguma ligação mais próxima, um pouco distante ainda, com os valores da esquerda, com os valores progressistas, vamos aceitar isso, que a formação intelectual desses professores está muito mais identificada com o campo progressista. Nos últimos 50 anos, vamos imaginar que 80% dos nossos eleitores têm entre 18 e 60 anos de idade. Todos eles foram educados nesse ínterim, nesse processo histórico da década de 70 para cá. E quem ganhou a eleição para a presidência da República? O jumento do Jair Bolsonaro. Então, se nós temos hoje uma quantitativa enorme de pessoas que formam um gado acrítico, alienado, binário e ignorante, não só que segue o bozo, mas que segue também valores diferentes daquilo que os progressistas defendem, então é uma falácia dizer que as crianças e os jovens foram doutrinados nos últimos 50 anos, visto que foram esses pseudo-doutrinados que ajudaram o Bolsonaro a chegar ao poder como presidente do nosso país. Então, reflita, essa doutrinação esquerdista, esse projeto de escola sem partido, que fere a liberdade de cátedra dos professores, tudo isso vem dentro daquele bojo do olavismo cultural anti-intelectualista e anti-cientificista, e projetos estapafúrdios e imbecis, como o homeschooling, que pedagogicamente se revela um fracasso, não pode prosperar. Ok, gente? É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.